É preciso amar as pessoas que não vão ver se apaixonar Porque se você parar pra pensar, a verdade não vai Como diz, por que que o céu é azul? Me explica que eu te curto Nãocadeia me chamada de arma Não adoro a tua morte São meu filhos que me perdoam a mão A mirada de inimigo e a dor Não adoro a tua morte Eu não adoro com a minha mãe A meu pai que me receita Não adoro a tua morte E o meu Deus é meu, eu moro na rua E eu me envio, eu moro e não quero voar Já morei, tragação, desfilei, menino, mas E eu moro, eu moro e não quero voar Já morei, tragação, desfilei, menino, mas E é preciso amar, as pessoas como o senhor Oceano, 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 oceano São os teus alegres Eu sei que seus pais não vivem Mas você não tem que seus pais Eu sei culpa seus pais por tudo Isso é absurdo Eu sei culpa seus pais Eu sei culpa seu lijer Eu sei culpa seu pai Você não tem que seu pai Eu sei porque você tem que seu pai Eu sei porque eles não tem que seus pais Tchau, tchau, tchau.